A rinoplastia é uma cirurgia muito comum, tanto no Brasil como no mundo inteiro. A rinoplastia, ela é hoje realizada a partir dos 15 anos de idade. É uma dúvida até muito comum. A mãe vem com a criança no consultório já pensando em 10, 12 anos, por algum traumatismo ou porque realmente nasceu com alguma deformidade óssea, alguma coisa. Fala qual a idade mínima para operar? 15 anos. Em média, é uma cirurgia que você trata duas coisas muito específicas e diferentes. Ou a parte estética, que seria com o cirurgião plástico. Ou a parte funcional, que seria com o otorrinolaringologista. O otorrino vai cuidar da parte funcional no sentido de desvio de séptico, cornetos hipertrofiados, adenoides, problemas internos na respiração. Quando o paciente tem apenas problemas estéticos, ela é tratada com o cirurgião plástico. Nós temos duas formas de operar o nariz em média. Uma rinoplastia fechada, que quando você mexe em poucas estruturas, você faz apenas uma cicatriz interna dentro do nariz. Ou a rinoplastia aberta, quando você mexe em várias estruturas, que seria uma cicatriz aqui embaixo na colunela. Mas eu brinco que ninguém anda com o nariz empinado para poder mostrar. E é uma das melhores cicatrizes que existem. É uma cirurgia onde a satisfação é muito grande. Porque é a região central da face. As pessoas procuram sempre melhorar a sua autoestima. A pessoa quer se olhar no espelho e se sentir bem. E ter um nariz um pouco desproporcional para o seu rosto, ou um pouco maior, ou um pouco menor, deixa a pessoa esteticamente descontente com aquilo que ela está vendo. Então a rinoplastia veio acalhar nesse sentido. Ajudar a pessoa a ter uma autoestima, um autocontrole, uma autoimagem melhor. O importante é lembrar que algumas partes funcionais, como o desvio de séptico pequeno, que nós temos que mexer, o cirurgião plástico também pode tratar. Mas tem que ser uma coisa muito leve. Às vezes associado com o otorrino. Outra coisa extremamente importante que os pacientes têm dúvida é o pós-operatório. O pós-operatório é uma coisa muito simples. Por quê? O importante é cuidar na primeira semana. Porque a pessoa fica com um curativo externo, chamado aqua plástica, e um pouco roxo ao redor dos olhos. Onde a pessoa não quer sair de casa. E eu também concordo com isso. Depois de uma semana, é só um curativo e uma fita em cima do nariz, chamada micropore, mais uma semana. Resumindo, depois de 7, 15 dias, a pessoa consegue ter um convívio social muito bom. Uma coisa que as pessoas têm dúvida é respirar ou não pelo nariz. Depende da técnica de cada cirurgião e o que vai ser empregado para cada pessoa. Mas o que a gente pode dizer é que o pós-operatório da rinoplastia é uma coisa muito tranquila realmente para todos os pacientes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti